Objetos que estavam em vários cômodos da casa no residencial Magnolia ficaram destruídos após um incêndio que pode ter sido proposital. Para a nossa equipe, a mulher disse que o principal suspeito é o marido dela, que já tinha feito diversas ameaças. A vítima disse que saiu de casa e foi informada por vizinhos que a residência estava pegando fogo. Ao retornar, a mulher encontrou o imóvel em chamas. A equipe do corpo de bombeiros esteve no local e fez o controle das chamas. Ninguém se feriu.